Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, o nosso tempo devocional diário no livro de Salmos. Nós vamos ler hoje o Salmo do número 10. O Salmo 10, se você prestar atenção na sua Bíblia, vai reparar que é um Salmo que não tem cabeçalhos, ele não tem aquele título, aquela parte inicial que normalmente encontramos nos outros Salmos. Se tem acompanhado as nossas meditações, talvez ainda se recorde, o Salmo 9 e o Salmo 10, no original, provavelmente formam apenas um Salmo. Temos esta noção, inclusive, porque eles estão em forma de acróstico, ou seja, cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, o Salmo 9 e o Salmo 10 deveriam estar juntos e são lidos de uma maneira só. Por algum motivo, ao longo do tempo, eles acabaram por ser separados. O Salmo 9, de facto, ele é marcado por um início que é de adoração, até mais ou menos metade do Salmo, e depois a segunda parte do Salmo é uma lamentação. E esta mudança de foco talvez tenha acabado por dar origem a esta separação das duas partes. O Salmo 10 seria, então, a continuidade deste Salmo de Davi, que começa com um tempo de adoração, mas depois transforma-se num Salmo de lamentação. E no Salmo 10 nós temos, essencialmente, a lamentação. Uma primeira parte ainda de grande desalento e depois, então, a parte final do Salmo com alguma esperança. Diz assim, então, o Salmo 10. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos, quando os seus adversários ele os ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ela tem cheia de maldição, enganos, opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, erga a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão desprezas o ímpio, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque tu atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é rei eterno, na sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Este Salmo, então, ou esta parte, mas para nós o Salmo 10, ele começa, os primeiros 11 versículos, com muito desalento. O salmista fala mesmo, nessa perspectiva, de que porquê é que Deus não vê mais? Porquê é que Deus não presta atenção? Porquê é que Deus não atende aquilo que está a acontecer e parece não perceber? Ele fala como se Deus estivesse escondido e esta é a verdade de todos aqueles que, buscando ao Senhor com sinceridade, passam momentos de escuridão. Momentos em que parece que Deus não ouve e que a resposta do Senhor está a demorar. Lembremos sempre que esta é uma perceção nossa. Tem a ver com a nossa perspectiva de tempo. Porque Deus vive fora desta realidade e Ele nunca falha no momento exato. Mas o tempo de Deus não é o nosso Deus. Ele descreve, nestes versículos, a forma como o ímpio atua. Ele fala sobre o pensamento do ímpio, sobre as palavras do ímpio, sobre as ações do ímpio. Então, no seu pensamento, o ímpio tem a ideia de que pode fazer tudo aquilo que quer porque não vai haver problema. Há uma noção aqui de uma espécie de ateísmo. Temos que lembrar que, no mundo antigo, não havia propriamente ateísmo filosófico como nós temos hoje. A ideia de que Deus não existe ou de que os deuses não existem não era própria desta época. Ninguém duvidava da existência dos deuses. O que havia, sim, era um ateísmo prático. Ou seja, era a noção de que os deuses existem. Foram eles que fizeram o mundo. Eles têm muito poder, mas eles estão lá longe, no seu próprio mundo. Estão na sua montanha, no seu paraíso. E não se preocupam com os humanos. Não estão minimamente interessados com o que se passa aqui na Terra. Esta seria a noção, e é a noção daqui, dos ímpios que o salmista descreve. Eles são arrogantes. Eles acham que não há mais problema de fazerem aquilo que quiserem porque não vai acontecer nada. A ideia de que eles fizeram o mal uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, vinte vezes, e não aconteceu nada. Conclusão. Deus não se importa com isto. Posso fazer aquilo que eu quiser. Felizmente é o que nós vemos nos poderosos do mundo. A sua arrogância vai crescendo à medida que eles vão sentindo que nada os pode abalar. Sentem-se seguros e por isso fazem mesmo aquilo que eles sabem que é errado. Eles criticam nos outros, mas eles fazem porque sentem-se de tal maneira seguros na sua maldade que acham que não há absolutamente risco nenhum. Além do seu pensamento, a sua boca só fala aquilo que é mal. Alguns comentaristas entendem que aqui estamos a falar mesmo de palavras de maldição mágica. Portanto, havia encantamentos na boca daquele que é maligno. E o seu ato é ato próprio de quem age no escondido. Porque ele fala aqui sobre tocaia, sobre rastejar, sobre medidas que são feitas claramente por alguém que não está agindo às claras. Não vive de forma aberta, mas faz as coisas de forma escondida. E isto é considerado a ação ou a forma de estar daquilo que é maligno. A pergunta vem no versículo 12 e a mudança de pensamento. O grande foco do salmista na parte final deste salmo é a sua confiança em Deus. E a confiança é exemplificada ou incentivada, dada como forma mais importante, porque Deus é aquele que se preocupa com os necessitados. E aqui o necessitado é repetido mais de uma vez, o órfão. A ideia do órfão no mundo antigo era dramática. O órfão é o que não tem pai. Não estamos a falar do órfão da pessoa adulta, estamos a falar da criança que não tem pai, está completamente desprotegida numa sociedade em que ele dependeria totalmente de um pai, uma sociedade patriarcal. Então ele diz que Deus é aquele que se preocupa com os órfãos, com os que não têm pai. Deus é o pai dos que não têm pai. Isto é importante porquê? Mais uma vez, porque no mundo antigo estas pessoas eram consideradas desprezadas dos deuses. Se eles estão a viver nesta situação é porque os deuses não ligam a eles. Os ricos, os que têm boa situação, são aqueles que Deus gosta, Deus aprecia. Mas o Deus de Israel era um Deus diferente. Era um Deus que se preocupava com aquelas pessoas que estavam em necessidade, que estavam em calamidade. Aqueles que estavam em situação mais difícil, como os pobres, os pedintes, os órfãos. São esses a quem Deus atende. E estas pessoas podem recorrer a Deus porque o seu cuidado se manifesta para com órfãos e viúvas. Nós vemos isto repetidamente sendo dito na lei. E, portanto, aqui é apenas uma menção, novamente, daquilo que a lei já dizia, que é o cuidado de Deus para com aqueles que estão em dificuldade. Esta é, digamos, podemos dizer que é uma conclusão final de um salmo que começa com muito desalento, mas termina com a convicção da ação e da maneira como Deus vai agir. Nós todos passamos por momentos difíceis em que podemos pensar e mesmo talvez expressar que Deus parece que não se preocupa, não liga mais nenhuma àquilo que está a acontecer, mas devemos lembrar deste salmo como um salmo que nos chama a atenção para um Deus que é um Deus que toma conta. Talvez não estejamos a ver no nosso momento concretamente, mas o Senhor toma conta de todos aqueles que estão em situação difícil. E Ele o fará. Ele o fará. Ele tem feito e vai continuar a fazer. E de nós também. O nosso tempo é um tempo diferente. Nós precisamos confiar de que o Senhor é aquele que defende aqueles que estão em necessidade. E entregarmo-nos nas Suas mãos. Confiarmos naquilo que é a Sua proteção. Sabermos que Deus não nos esqueceu. Na hora certa, Ele vai agir. Porque a Ele se entregam aqueles que têm necessidade.